Luiz Antônio Ratole Hirakne, Benjiracimo, Visita, Trabalho, Comissão e Parlamento Nacional e Edifício Direção de Obras Públicas, município de Bobonaro. Luiz Antônio informa, edifício não precisa a reabilitação, não precisa tão, apoio e transporte. Benjiracar, que garante qualidade e prozeito. O problema é o edifício, eu não tenho edifício, não é edifício antigo, desde que o tempo não tinha, mas não foi nada a reabilitação, mas agora eu vou fazer o projeto de Itona. Quando o serviço não tem, eu tenho facilidade, eu tenho facilidade, eu tenho supervisão para o projeto de Itona. Agora, eu tenho obras públicas no município, eu tenho que fazer o motor, eu tenho que fazer o motor antigo, eu tenho que garantir qualidade, eu tenho que fazer o projeto de Itona. Lávoo, já implementa, eu tenho que levar o município na linha lá. Funcionário de Emissário e Ministério, Obras Públicas, município de Bobonaro, Hamoto Coronur da Senroa. Celestina Teles, Lamberto da Silva, Díaman.